Então vamos falar a respeito de 3 criptomoedas para comprar urgente, bora lá! Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo que acontece nesse mercado e deixa um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você. Bom, já vou te orientar agora sobre o que vai acontecer e como vai funcionar esse vídeo, porque eu sei que tem gente que vai pulando e daí corre o risco de não entender nada. Então basicamente a gente vai falar a respeito de 3 projetos que eu acredito que podem ter uma projeção muito forte. Vamos falar também a respeito de um bônus, ou seja, um projeto que começou agora, eu estou olhando e pode ter uma possibilidade de renda também interessante e além disso tudo, eu tenho que deixar claro que eu não tenho autorização nem certificação aprovada pela CVM para dar recomendação de investimento. Então esse material não pode ser considerado dessa forma. E infelizmente eu tenho que falar isso porque senão alguém amanhã ou depois vai e compra uma moeda e vai vir e fala Ah, o Marcos falou que era para comprar, tá? Então, apesar de eu ter feito essa chamada, criptomoedas para comprar urgente necessariamente não pode ser considerado como uma recomendação. Bom, passando essa parte mais chata, vamos direto então ao material. Começando pelo óbvio, o Bitcoin fez uma queda avassaladora, ele caiu um total de 4 vezes. Então foi 1 queda, 2 quedas, 3 quedas, 4 quedas relevantes no contexto total. Eu vejo que esse é um excelente momento para a gente aproveitar a oportunidade e comprar criptomoedas no contexto geral, Porém, ainda existe uma forte possibilidade do Bitcoin ir buscar os 12 mil. Os grandes especialistas aí de mercado estão apontando então o suporte em 12 mil. Então o Bitcoin iria parari parara pau, 12 mil. Eu que não sou um especialista, sou apenas um idiota, estou aqui apontando os 12 e 200. Mas até então, de 12 mil para 12 e 200 não é nada muito expressivo, dá para a gente considerar uma faixa, uma margem de acerto bem interessante. Mas o Bitcoin, ele não é uma das moedas integrantes nessa análise. Mas o que eu quero que você entenda exatamente é que todo mercado cripto está sujeito ao Bitcoin. Então você vai ver uma moeda se destacando, valorizando bastante. Não importa o que aconteça, essa moeda ela vai valorizar, pode ter um momento aí breve de alta, mas se o Bitcoin não subir, é lei, gente, isso daí é uma regra, é uma coisa que eu não vejo que um dia vai mudar. Só se realmente outra moeda passar na frente do Bitcoin dessa vai ser a fonte de referência. Mas o Bitcoin é quem manda no mercado cripto. Enquanto o Bitcoin estiver em queda, outras moedas podem até conseguir destaques a curto prazo, mas a médio e longo prazo elas vão sim obedecer o Bitcoin. Porém, agora que entra a grande oportunidade que temos. Por quê? Porque quando o Bitcoin cai, as outras altas caem. Só que elas fazem um movimento estilingado, um movimento esticado. Então o Bitcoin sobe um pouco, por consequência outras moedas sobem bastante. Muitas vezes o dobro, o triplo. Quando o Bitcoin cai, as outras caem muito. Então é um movimento de alto risco. E por isso que você vê até comercial da Empiricus, né? Tem gente que fala muito mal da Empiricus e realmente eu não penso que certas coisas que eles fizeram foram éticas. Mas ainda assim, no meu ponto de vista foi uma fala muito acertada quando eles afirmaram que o Bitcoin vai ter aí uma projeção de valorização e tudo mais. Mas a grande valorização estará aí nas grandes criptomoedas. Então, aliás, nas outras criptomoedas que vão ter uma valorização bem maior. Vai ter uma valorização grande diante da valorização que o Bitcoin tiver. Então, diante disso a gente vai pras altas. Então a primeira moeda dessa lista aqui é a Polygon Matic. Ela teve uma queda bem mais expressiva que a do Bitcoin. Só que agora ela está mostrando aí uma resistência maior à queda. Não resistência no sentido de suporte e resistência. Resistência no sentido de imunidade. Então ela está conseguindo se manter diante de um parâmetro bem interessante. Embora o gráfico, se você for ver o nosso setup, está apontando venda. Ainda assim, eu penso que a Polygon Matic é uma oportunidade sensacional. Está se mostrando algo sólido. Não está prometendo mundos e fundos igual vários outros projetos que a gente está vendo por aí. E penso que essa daqui é uma opção bem interessante para a gente. Bem, meus amigos, e a próxima moeda ou o próximo projeto é o Avalanche Avax. E eu digo isso porque muita gente começou a falar a respeito de Ethereum Killer. Até então, em tempos passados, antes da última atualização que houve no Ethereum, o pessoal falava assim, ah, ninguém vai passar o Ethereum. Não tem como ninguém passar. Não tem nada que vai ser mais útil do que o Ethereum. O negócio é Bitcoin, Ethereum e todo o resto é só resto. Só que depois que a gente viu fortes indícios de que o Bitcoin de fato, aliás, o Ethereum de fato, está centralizado e pode ser até algo promovido pelo próprio governo para manipular o mercado como um todo. Então, o pessoal começou a ver que, opa, se o negócio é descentralização, melhor procurar outras opções. A próxima opção pós-Ethereum era diretamente a Solana. Só que a Solana, a gente sabe que ela está com problemas desgraçados. É uma palavra forte, mas, gente, ser hackeado 11 vezes em um período de 12 meses é um absurdo. Pô, um hack aí a cada 30, 35 dias é um absurdo, gente. Não faz o menor sentido. Alguns ataques deixaram a rede lenta, outros ataques chegaram a paralisar, sem contar os problemas que a Solana teve, sem receber ataque, né? Como os resets que ela teve que fazer aí por algumas vezes. Então, a próxima opção... Eu sei que o pessoal da comunidade Avalanche não gosta de chamar a Avalanche de Ethereum Killer, porque ela tem muitas outras funcionalidades e muitas outras propostas, né? Enfim, eu sei que a Valebs não gosta. Mas, como o mercado enxerga desse jeito, a gente também vai apresentar um ponto de vista relacionado a essa visão. Então, a próxima Ethereum Killer plausível é a Avalanche. Então, se Solana a gente não tem como investir, a Solana vai valorizar junto com a média do mercado cripto, mas se a gente não pode confiar com força na Solana, o próximo candidato, por via de regra, é a Avalanche Avax. Outra coisa muito doida é a questão do que aconteceu em torno da FTX. E, por consequência, o token FTT, ó, já era. E o token de corretora, ele acabou caindo muito em descrédito. A galera realmente não tá mais olhando com os mesmos olhos essa história, né? Mas, eu penso que, diante de todo esse problema que a gente teve, tecnicamente, o token da Binance tá muito bem, cara. Tá muito bem. A Binance, não sei o quão sólida ela é, mas, digamos assim, se a Binance quebrar, o mercado todo quebra. Basicamente isso. Então, se a Binance tecnicamente tá indo bem, pela lógica, o token dela vai melhor ainda. E, diante de todo esse cenário de desconfiança, se realmente a Binance mostrar-se como sólida, eu penso que vai fazer total sentido a gente trabalhar com o token dela, BNB, e penso que a Binance vai tender a crescer cada vez mais diante dessa insegurança que existe aí nas exchanges menores. Bem, agora que chega, realmente, o pulo do gato, algo que é muito importante que você entenda, que você preste atenção. Se temos, por regra, que o Bitcoin valoriza ou desvaloriza, temos um movimento quase como se fosse uma alavancagem diante das altcoins, baseado nisso, ou seja, Bitcoin sobe um pouquinho, altcoins sobem muito. Bitcoin cai um pouquinho, altcoins caem muito. Por consequência, quanto menor o projeto, a gente vai ver essas oscilações operando com maior força. Então, baseado nisso, eu tinha perguntado para vocês, tinha pedido que vocês sugerissem alguns projetos para eu dar uma olhada, e aquilo que eu achar interessante, eu ia trazer a análise aqui para vocês. Então, eu penso que é muito importante você ficar de olho justamente nesses projetos. Bem, o primeiro que eu vou trazer e apresentar para vocês aqui é o da Inuco Finance. Eu achei o conceito realmente muito interessante. Isso pelo fato de que eles trabalham com lastro, e não é lastro baseado em criptomoeda, é lastro baseado em stablecoin. Então, como funciona? Você viu em tempos passados, por exemplo, o caso da UST. Eles se propunham a ser uma stablecoin, ou seja, era para ser um negócio estável. Qual foi o grande erro deles? Fora a questão de dar um rendimento absurdo em algo, dentro de um, algo estável. Foi ter sido lastreado em criptomoedas. Então, se era para ser uma stablecoin, o lastro deles, no máximo, poderia ser em uma stablecoin também. E o pessoal da Inuco, eles têm a proposta de ser uma criptomoeda, ou seja, um token, na verdade, que é lastreado em stablecoin. stablecoin, ou seja, traz aí uma estabilidade bem interessante para um token. O projeto, ele torna-se mais estável. Mas, como está no começo ainda, eu penso que, se o pessoal que trabalha com esse projeto aí, eles realmente souberem apresentar o conceito para as pessoas, eu penso que o negócio pode dar uma explosão boa aí. Então, pelo fato de estar no começo também, é muito provável que eles tenham algumas ações bem legais, façam sorteio e tudo mais. Então, eu vou deixar o link da Inuco Finance para você dar uma olhada. Vou deixar na descrição também o Telegram deles, para vocês entrarem, se você realmente tem o intuito de comprar, é interessante, ou se você quer pelo menos sentir como está a comunidade, é interessante que vocês entrem no grupo do Telegram. e eles ainda têm a possibilidade de você ter um rendimento baseado em Hold. Então, é um projeto bem interessante, é algo 100% especulativo. E se você tem alguma sugestão também para me passar, ah, Marcos, olha o projeto tal, Marcos, fala do projeto tal, me mostra aí, ou se você de repente quiser, um vídeo da própria Inuco, só falando deles de forma mais detalhada também, é só me pedir aí, seja aqui pelo YouTube mesmo nos comentários, ou lá pelo Instagram. Beleza? Então, muito obrigado, e antes de ir embora, pessoal, deixa um like aí. Até mais!